Olá gente, boa noite a todos, tudo bem? Estamos começando aqui um webinar bem legal em parceria entre a HSM Management e a Eureka o webinar Desafios da Marca Empregadora do Novo Normal hoje a gente está com algumas presenças super especiais aqui para conversarem com a gente sobre o assunto a gente está aqui com a Beatriz Goulart ela aqui é líder de Empowered Branding da Unilevia a gente também está com a Luciana Rezende ela aqui é diretora de Recursos Humanos também da Unilevia e a gente está com o Gabriel Gisconde que é Chief Growth Officer aqui na Eureka o Juliano aqui da HSM Management a gente vai conversar com vocês e também vai responder as dúvidas então pessoal fique à vontade para enviarem suas perguntas para participarem dessa conversa envolverem aqui a Bia e a Rú nesse papo também, o Gads também todo mundo aqui já está íntimo nos apelidos então só mandar aqui as perguntas para a galera tá bom? que terminando essa primeira parte, esse talk a gente já abre também para conversar com vocês beleza? gente, é isso aí, ótimo webinar para todo mundo Gabriel com você agora obrigado Juliano bom gente, boa noite é um prazer estar aqui conversando com vocês obrigado HSM pelo espaço obrigado Lu, obrigado Bia por estarem com a gente para a gente conversar um pouquinho desse tema que é Marcas Empregadoras esse tema ele foi tema da nossa última The Truth que é a pesquisa que a gente tem com as juventudes brasileiras para tentar entender um pouquinho mais e ouvir os desafios dessas juventudes na busca pelo trabalho então a gente vem fazendo várias iniciativas de pesquisa constantemente com a base da Eureka e eu queria mostrar primeiro antes da gente começar um bate-papo as conclusões que a gente teve um pouco dessa pesquisa sobre Marcas Empregadoras para a gente dar uma aquecida no papo e depois ouvir um pouco mais sobre as experiências que a Unilever vem vivenciando nesse contexto de pandemia com Marcas Empregadoras vou compartilhar minha tela para a gente ver está tudo certo aí né Bia estou conseguindo ver minha tela beleza Bom, a The Truth, como eu falei ela é uma pesquisa feita com a base da Eureka e nesse contexto de Marcas Empregadoras a gente teve mais de 1.700 respostas de todas as regiões do Brasil concentrada um pouquinho aqui no Sudeste e no Nordeste onde a Eureka tem uma boa penetração uma média de idade de 27 anos e uma distribuição quase igualitária de gênero entre feminino e masculino e desses 1.700 jovens que toparam conversar com a gente 54 atualmente não estão empregados e dos outros e o restante, os 46% estão ou trabalhando com CLT ou fazendo estágio ou até mesmo prestando algum tipo de serviço com nota fiscal a gente fez só um pouco dessa sensibilidade para entender um pouco mais do resultado nessa separação entre pessoas empregadas e pessoas não empregadas bom, vou trazer em ponto já logo de cara quais são as quatro maiores conclusões que a gente teve com a pesquisa a primeira é que jovens são empáticos e empáticas eles estão entendendo as Marcas Empregadoras nesse contexto de Covid, de pandemia e os desafios que as Marcas Empregadoras estão vivendo mais de 81% dos empregados estão pelo menos um pouco satisfeitos com a maneira com que a empresa reagiu nesse contexto 46% acreditam que a empresa reagiu da melhor forma possível 36% acreditam que a empresa reagiu bem poderia ter sido um pouco melhor mas poucas pessoas cerca de 17% acreditam que poderia ter sido um pouco melhor então isso mostra um pouco da empatia que o jovem tem com os desafios das empresas hoje e pensando muito no nicho das pessoas que estão empregadas e responderam a pesquisa três em cada quatro funcionários receberam algum tipo de suporte então a maior parte das empresas prestou de fato algum tipo de zelo para com os seus colaboradores é interessante a gente dar uma olhada nessa distribuição a gente pergunta para os jovens que tipo de suporte você está recebendo e a grande maioria está aqui recebendo suporte em termos de condições de trabalho e aqui a gente está falando de vários tipos de suporte desde melhorias de escritório virtual até flexibilidade de horários coisas do tipo e aqui o jovem poderia marcar mais de uma opção então ele traz como a coisa mais importante é a coisa que ele tem mais recebido desculpa as condições de trabalho depois o apoio financeiro apoio psicológico desenvolvimento mas a gente vê uma boa discrepância entre os assuntos aqui quando a gente joga porque o jovem acredita que as empresas deveriam priorizar e aqui de novo não soma 100% porque o jovem pode escolher mais de uma resposta a gente vê aqui um pouquinho maior de peso para questões financeiras coisas questões de psicologia e emocional então em uma ordem um pouco semelhante mas a ordem de grandeza que os jovens acreditam que essa dedicação deveria ser é um pouco diferente então o jovem acredita que condições de trabalho são importantes mas apoios financeiros psicológicos fazem atingir o mesmo nível de importância para o jovem e de certa forma isso muda muito como o jovem enxerga a relação dele com a empresa 50% dos jovens falaram que a maneira com que a empresa que eles trabalham reagiu não afetou a confiança deles na marca mas 35% fizeram desconfiar ainda mais na marca empregadora que é bem mais que os 15% que acreditam que confiaram um pouco menos então isso mostra também uma relação um pouco mais positiva do jovem de compreender e ser empático com o momento das empresas nessa situação de pandemia a segunda questão é uma questão cultural a cultura fica muito viva nesse contexto de pandemia e os jovens quando estão olhando para as empresas seja num contato em mídia social ou num contato com qualquer outra distribuição de conteúdo ou seja quando eles estão buscando uma oportunidade de emprego exatamente o posicionamento das empresas nesse contexto traduz para o que eles esperam ver como cultura lá dentro a cultura interna da empresa e ficou muito vivo como que culturalmente de maneira positiva os jovens têm enxergado movimentos de evitar demissões com empresas nas empresas e movimentos de valorização dos funcionários entre as primeiras posições a outra questão é uma questão de planejamento e contornar efeitos de crise então esses dois quesitos tanto cuidar das pessoas olhar com carinho para as pessoas que estão dentro da instituição e planejar ações para contornar o efeito da crise são os fatores que o jovem tem enxergado que ficou mais evidente positivamente para as empresas então isso dá um pouco do cheiro ali de como as empresas deveriam se posicionar ou orientar o seu posicionamento internamente e externamente mas entretanto uma das coisas que fica muito forte é a insegurança do jovem e a estabilidade que ele queria buscar com as empresas sete em cada oito pessoas que responderam as pesquisas a pesquisa acreditam que existe sim possibilidade de demissão e isso também é um fator que balança o jovem ali na relação dele com a marca empregadora quanto que ele está enxergando obviamente tem todo o contexto econômico por detrás disso das marcas empregadoras mas o jovem fica com essa percepção de instabilidade muito aflorada e isso traz também à tona quais são os aspectos culturais evidentes e negativos ao longo da crise e aí volta a aparecer a valorização dos funcionários e planejamento de ações para lidar com a crise mas vem em primeiro lugar a hierarquia e autonomia como o apego do controle num contexto talvez de teletrabalho num contexto onde a gente tem uma situação diferente de trabalho como que esse apego a hierarquia a autonomia tenha afetado negativamente a visão do jovem com relação à marca empregadora a terceira questão e muito importante é que desenvolvimento de talentos talentos são necessários para a retomada de qualquer visão de empresa a gente entende a não contratação no momento atual acho que tem várias nuances que a gente pode conversar mas independentemente de a gente estar contratando ou não é super importante trabalhar o pipeline de talentos os jovens que você vai precisar lá na frente para sustentar a visão de longo prazo da empresa a gente vê vários artigos aí trabalhando marca empregadora numa pegada de entender qual que é de fato a responsabilidade das empresas em desenvolver os jovens antes da contratação até para fora da organização para que o pipeline esteja aquecido a marca empregadora esteja aquecida e isso está sendo compartilhado em indicadores de performance de C-levels de marketing de CEOs de como trabalhar a marca empregadora para fora para que quando eu queira expandir a minha visão de negócio e colocar a minha visão de negócio na rua no retorno pós pandemia eu tenha ali um pipeline bem desenvolvido de talentos que estão conectados com a minha marca empregadora aqui a gente vê uma série de canais que o jovem tem por preferência de entrar em contato com essas marcas empregadoras o primeiro de fato é o LinkedIn hoje visto como um bom canal de compartilhamento de informações e a gente vai ver que tipo de informações são mais sensíveis para os jovens mas além do LinkedIn o Instagram se mostra muito forte e sites de plataformas de carreira também então quantas marcas estão presentes nesses canais para mostrar o seu posicionamento e enxergar a transparência que o jovem está precisando nesse momento em termos de motivo o jovem tem interagido muito com as marcas empregadoras para busca de emprego obviamente a gente viu lá que são pessoas 54% de pessoas que não estão empregadas mas a segunda questão que aparece aqui é a questão de desenvolver as novas habilidades o jovem busca as marcas mesmo não estando dentro das empresas para entender um pouco melhor como se desenvolver como se especializar e como atender as demandas daquela marca que ele tem contato forte e aí a gente começa a criar uma necessidade de realmente como que a gente olha para os talentos que estão lá fora a gente sabe que a gente não quer trazer para cá agora não dá para trazer para cá agora a gente desenvolve seja usando os nossos canais que a gente citou ali atrás produção de conteúdo posicionamento transparente das empresas e desenvolve o jovem que vai estar pronto para ser um jovem talento na visão de longo prazo das empresas e aqui o jovem começa a se posicionar em termos de conteúdo que está sendo relevante a gente vê numa era de lives todo mundo sendo bombardeado por conteúdos e o que o jovem coloca é que é fundamental que as empresas façam curadoria de estudos e treinem habilidades profissionais que estejam voltadas ao que elas esperam no mercado de trabalho então esse é o primeiro com 42% dos jovens afirmam que essa curadoria de estudos trazer um estudo um pouco mais especializado mais nichado que facilite a vida dele na hora que ele é bombardeado por muita coisa e compartilhar cases oficiais das empresas se eu trabalhar na empresa hoje hoje a gente vai ter o prazer de ouvir a Unilever aqui que cases da Unilever me enriquecem em termos de conteúdo para que eu saiba como me posicionar talvez numa entrevista que eu saiba me posicionar talvez já no mercado de trabalho seja na Unilever ou seja em outra empresa como é que eu aprendo nesse contato com a empresa diretamente em termos de formato o jovem tem uma preferência ainda por escrita pelos textos ebooks infográficos informações que sejam um pouco mais densas tragam conteúdo relevante e que desenvolva ele nos assuntos que a gente trouxe no slide anterior vídeos curtos também são muito legais e aí salta os olhos num canal do Instagram que a gente mostrou que é o terceiro canal mais importante para compartilhar informações com a juventude por último os jovens estão em busca de transparência em termos de transparência os jovens estão afirmando sim que acham importante o posicionamento das empresas e das marcas empregadoras para que garantam uma visibilidade das marcas que eles querem trabalhar no futuro então eles estão sim nesse momento além de buscando desenvolvimento buscando emprego tentando conciliar essas duas coisas para que quando eles olhem para a marca se identifiquem de fato como uma marca que eles querem estar empregados no futuro e aí entra muito esse contexto de employer branding dentro da empresa e traz então que 93% dos jovens afirmam que o comportamento durante a crise influencia a relação que eles têm com a organização como eles querem ou não trabalhar naquela organização no futuro daí vem muito uma questão será que as lideranças estão representando adequadamente o discurso que a empresa está querendo passar isso está alinhado isso está muito legal no ponto de vista dos conteúdos que a empresa está compartilhando com o jovem e a atratividade dessa marca empregadora está sendo construída então o jovem ele acredita em posicionamento público de empresas adotando os movimentos a favor de funcionários eu acho que está um pouco conectado com aquela pergunta que a gente vê da cultura lá atrás de que o jovem quer em termos de posicionamento e aí olhar para o funcionário olhar com cuidado para as pessoas que estão internamente é super relevante acredita que é muito necessário 72% dos jovens que a empresa se posicione sim publicamente em relação aos assuntos que são pertinentes à defesa daquela marca e aqui a gente não está falando de um tema X ou um tema Y a gente está falando de um posicionamento que a marca se defende e se posiciona no que ela acredita e o que ela quer que seja colocado como marca empregadora e é interessante também fazendo conexão lá com a marca com a questão da empatia dos jovens dois terços dos jovens afirmam que estão satisfeitos com a maneira com que as empresas estão reagindo na crise isso eu acho que até às vezes a gente pensa que a juventude não está entendendo muito não está gostando muito do que está sendo posicionado mas sim dois terços já estão ali entendendo muito e trazendo empatia deles para cá para avaliação da satisfação com o posicionamento das empresas e é interessante a gente olhar para quem respondeu sim quem respondeu não a gente traz duas respostas reais aqui qualitativas que abordam um pouco dessas nuances de um lado sim em que o jovem mostra que ele entende muito o posicionamento e a interação nas redes sociais e sabe que aquilo é um posicionamento das empresas que ele quer sim trabalhar do outro lado ele entende que às vezes os cuidados com os procedimentos de gestão de pessoas são um pouco vazios e a terceirização de serviços ou a falta de cuidado mesmo com esses processos de gestão de pessoas acabam que trazendo um posicionamento que o jovem acaba descartando aquela mercantiladora logo de cara sabe então acho que isso é bem interessante para a gente notar que a gente traz duas representatividades que falam muito pelo que os jovens discutiram na pesquisa em questões abertas e a gente se perguntando um pouco de quais são os temas então dentro desse jovem que entende o que a marca empregadora está se posicionando querendo trazer transparência e nesse momento de crise quais são os aspectos organizacionais que mais elucidaram a vontade do jovem de trabalhar em marcas empregadoras e a gente vê planos de carreira e planos de desenvolvimento despontarem como os mais importantes assim como remuneração também então aqui deve estar muito conectado com a questão da estabilidade que o jovem enxerga e aquela pergunta que fala que sete em cada oito jovens tem um medo de ser demitido de ser desligado da empresa nessa situação a remuneração a gente viu até em outras pesquisas que a remuneração começa a subir e fazer mais sentido em contexto de crise obviamente a insegurança está muito aflorada e aqui uma grande oportunidade do jovem olhar para os planos de desenvolvimento desculpa das empresas olharem para planos de desenvolvimento de carreira e planos de desenvolvimento pessoais e profissionais e trabalharem lá fora aquele pipeline que a gente estava conversando os jovens que ainda não foram colocados como uma marca empregadora forte que desenvolvem jovens fora da empresa e que depois são alocados para a manutenção da visão de sucesso então acho que aqui esse slide ele conversa bastante com todo o fio da apresentação e entendendo um pouco de movimentos que o jovem traz acho que aqui acho que é um pouco mais chovendo molhado mas os jovens enxergam como muito positiva a adesão de movimentos que mantenham o quadro de funcionários como o movimento não demita movimentos que prezem pela reorganização da gestão e dos modelos de trabalho aqui acho que é uma resposta à hierarquia como cultura negativamente vista uma resposta também a entender que a gente precisa de planejamento para retomar pós-covid muito alinhada com as outras duas perguntas de cultura que a gente trouxe anteriormente bom em termos de pesquisa é isso acho que eu já falei bastante e é legal a gente ouvir agora um pouco a Bia e a Lu sobre a experiência delas na Unilever vou parar de compartilhar minha tela aqui boa Bia e Lu acho que eu trouxe quatro pontos fundamentais que a pesquisa trouxe e o primeiro deles é que os jovens são empáticos e estão empáticos com o momento eles entendem o que está acontecendo apesar de demandar transparência demandar um posicionamento porque eles realmente acreditam nas marcas empregadoras e querem saber qual é o posicionamento realmente alinhado com um deles independente de qual seja o jovem vai estar alinhado sim ou não eu queria saber primeiro o que vocês acham que ficou vivo para os jovens na Unilever nesse momento acho que é um momento onde as marcas empregadoras ficaram muito próximas da juventude até por uma transição de modelo de trabalho talvez algumas iniciativas diferentes o que vocês acham que ficou mais vivo nesse contexto tudo para a juventude da Unilever para os jovens que estão empregados na Unilever acho que abri aqui agora o meu áudio posso começar e a gente vai fazendo um bate bola combinado maravilha bom gente primeiro um prazer estar aqui com vocês então super obrigada a todo o time da HSM e o time da Eureka que fizeram esse convite para a gente do ponto de vista de empatia que inclusive é uma palavra que eu gosto bastante eu acho que trazendo um pouco para a realidade de como a gente decidiu conduzir todo esse contexto adverso que não só a Unilever mas que todos nós passamos a gente teve alguns pilares que sustentaram toda a decisão estratégica e que vem suportando inclusive esse contexto de crise então um deles e que na minha visão ele é o principal foi protect our people então assim a primeira ação e um pilar estrutural era proteger as nossas pessoas no matter what então desculpe se eu falar algumas palavras em inglês porque são jargões muito fortes internos e aí mas assim definitivamente a gente não teve dúvida né todo o investimento e toda a nossa energia estava né para suportar garantir as nossas operações porque a gente sabia da relevância como organização e como uma empresa que produz realmente higiene e limpeza que nesse momento né e bens e produtos de higiene pessoal inclusive o quanto a gente também tinha uma razão maior de fazer com que as nossas operações se mantivessem ativas e ao mesmo tempo né garantindo a proteção das nossas pessoas então a gente começou com um contexto muito pesado de investimento mesmo implementação de muitos protocolos aproveitando com muita sabedoria mas muita humildade também porque a gente aprendeu muito com os outros países para poder definir os nossos protocolos internos da Unilever né e aí veio tanto a onda asiática como a onda europeia e a gente na sequência então a gente aproveitou muito os aprendizados desses outros países para instituir protocolos muito críticos e no momento inicial eu diria para vocês que talvez alguns até nem entendessem muito bem né e óbvio tomamos medidas também de falar assim olha para proteger as nossas pessoas aquelas pessoas que não necessariamente precisam estar né nos respectivos locais de trabalho a gente flexibilizou e aí potencializou ainda mais uma política que já é muito parte do nosso DNA então a Bia depois pode falar um pouco mais sobre isso mas flexibilidade é algo que a gente vem trabalhando há muito tempo né sim tem um tema de confiança né que é uma base de uma pirâmide de relacionamento fundamental e que a gente num contexto onde todos viraram né estruturas ágeis digamos assim né todos viraram home office né trabalhando de casa e tudo mais a gente também teve que retomar um pouco alguns conceitos e critérios mas no fim com todo o ferramental que a gente tinha a gente viu que esse não era um problema pelo contrário né era realmente as pessoas entendendo o quanto elas tinham relevância e os jovens inclusive porque uma das ações que eu vou deixar claro e depois a Bia também pode reforçar bastante a gente tem um programa de treinis né e a gente estava no meio do processo de desenvolvimento aí deles e uma parte disso era eles ter uma experiência no campo né que a gente chama com o time de vendas e a primeira medida foi vamos trazer os treinis para as casas né tiram eles das suas localidades vamos trazer por quê porque eram jovens que estavam num momento super inicial de carreira né começando né a nossa integração dentro da companhia então um exemplo muito concreto mas eu tenho milhares de outros para dividir com vocês na linha do que é né e do que representou e do que representa para a gente proteger as nossas pessoas esse foi um exemplo muito claro né onde a gente fez isso e aí eu tenho exemplos com jovens aprendizes e outras decisões que nós tomamos então falei um pouco sobre o pilar de protect cash protect people né a gente óbvio também tem uma questão muito forte e dentro desse contexto que foi bacana que é eu já mencionei né que era como eu garantia as nossas operações e o que isso representava não só para as nossas pessoas mas também para os nossos consumidores né e as parcerias que foram feitas inclusive com Heineken para garantir álcool gel né e garantir uma produção e não só com uma questão que foi até o ponto que eu fiz o link anterior né que é a questão de cash mas muito pelo contrário né na verdade a parceria ela vinha independentemente se aquilo era ou não o foco não estava na inovação do produto o foco estava em salvar vidas né e no momento que a gente tem uma razão maior para entregar isso inevitavelmente impactou também as enfim né a nossa imagem como como marca e tudo mais mas de novo o fim né foi a consequência tem sido a consequência mas na verdade a razão maior e o que está engajando as nossas pessoas e os próprios né consumidores eu falo muito internamente porque sendo de recursos humanos de novo né a questão de proteção das pessoas e as pessoas se viram muito nas ações da companhia e vendo e vendo o impacto disso nas famílias delas né então no momento que a gente também tomou a decisão então os nossos kits de produto tem que também ser distribuídos dentro das nossas fábricas do nosso time de merchandising a nossa operação de vendas né e fornecendo tudo isso além dentro desse protocolo por exemplo a gente tem questões muito claras né de máscara e todo um arsenal né que eles num primeiro momento se assustaram mas logo imediatamente falaram eu nunca vi tanto cuidado né tanto cuidado então acho que tem um ponto super forte uma palavra pra mim que representa também o que essa companhia não só né é preza né mas ela faz que é o care né a gente tem um cuidado e o cuidado o bem-estar faz parte das nossas discussões de valores estão aí né e liderar pelo exemplo também é algo muito importante nesse sentido né e então foi algo muito prioritário eu também gostaria de destacar que a gente também atuou muito forte num tema de doações né então automaticamente a companhia se mobilizou de uma forma multi funções né era o time de marketing com o time de vendas com o time de supply com o time de RHA e todo mundo pensando no que como a gente alavancaria porque alavancaria e né com o apoio e todo endorsement muito forte da alta liderança da companhia dizendo né vamos a gente faz parte desse contexto e a gente tá aqui pra combater juntos né essa situação adversa e também proteger vidas e isso foi muito legal porque também nesse racional né do quanto a gente deveria né prezar e por onde prezar a gente também teve uma discussão muito interna que olhar o entorno onde as nossas operações estavam era também olhar né pra é a extensão das famílias que estão dentro da Unilever também né então a gente não só olhou sobre a perspectiva né dos negócios que nós tínhamos como alimentos que tipo de doação eu poderia dar no âmbito de alimentos no âmbito de higiene pessoal no âmbito de higiene da casa mas também olhar sobre a perspectiva de que existiam comunidades que nós fazemos parte muito real né tem cidades que nós estamos com a nossa operação no meio da cidade né a cidade nasceu em torno da nossa operação então o que isso né representava e aí doações de respiradores a gente conseguiu também né alavancar por uma demanda também global da companhia e uma decisão que a gente adotou no Brasil também imediatamente e isso de novo traz orgulho orgulho de pertencer orgulho de saber que efetivamente né walk the talk funciona então mais do que simplesmente dizer são realmente a representação das ações e eu acho que por fim eu destacaria aqui uma questão muito positiva também que é garantir uma comunicação muito clara com as nossas pessoas então todos os casos todos os acompanhamentos muito sempre muito forte num contexto né atípico mas sempre um reconhecimento muito grande de todos que estavam que estão na linha de frente né então eu acho que o antes o durante e o que virá eles são galgados por algumas coisas né e nesses pilares eu vejo essa sincronicidade não é só no momento adverso mas é o quanto essa companhia age e reage em cima de valores de crenças né e acima de tudo respeitando não só os nossos consumidores mas principalmente o nosso público interno que são também nossos consumidores né Bia falou super bem você me escuta eu acho que a minha câmera travou gente peço desculpa tá tudo bem pelo menos acho que vocês me viram um pouquinho mas também queria agradecer e parabenizar a pesquisa de vocês acho que é super relevante trazer um pouco desse contexto um pouco dessa percepção né dos jovens para as empresas para que elas consigam se readequar inclusive entender cada vez mais o que que está acontecendo né com esse público que é enfim a nossa atual e futura liderança também eu acho que só para complementar a Lu né dando um ponto de vista mais de marca empregadora nós temos uma proposta de valor né e essa proposta de valor ela independe do contexto que a gente vive e a nossa proposta de valor é basicamente construir juntos uma Unilever melhor um mundo melhor e pessoas melhores todos os dias então a gente está falando aí de resultados sustentáveis para o negócio causando impacto positivo do mundo enquanto a gente contribui para o desenvolvimento das pessoas né e eu acho que nesse contexto de covid que a gente está vivendo a nossa grande pergunta é como que eu vou manter viva a minha essência a minha proposta de valor dentro desse contexto tão desafiador e tão incerto que a gente está vivendo né e aí eu consigo enxergar eu não vou chover no molhado falar que a gente está explorando cada vez mais digital e etc porque eu acho que isso a gente já está um pouco careca de saber né mas tem basicamente três grandes ganhos que estão super vinculados com o que a Lu trouxe a primeira é referente a novas formas de trabalho então a gente conseguiu viver uma forma muito flexível como a Lu trouxe a gente está trabalhando os nossos talentos com um olhar de abundância e não de restrição então é lindo é lindo ver tantos talentos de áreas diferentes localidades diferentes trabalhando fora dos silos em projetos multifuncionais então como um exemplo né assim eu abri um projeto para inclusive rodar o maior evento que a Unilever já fez com jovens da Enactus mais de mil jovens da Enactus conectados eu tinha aí estagiários da Unilever que eram de Pouso Alegre de W Torre de enfim das regionais de vendas então aí a gente conseguiu trazer uma diversidade tão linda e tão rica para esse evento que a gente não teria conseguido se não fosse esse período super incerto que a gente está vivendo um segundo ponto seria a valorização dos nossos talentos internos né então como a Lu falou tem uma série eu acho que a minha webcam não está conectando pessoal desculpa mas tem uma série de iniciativas que a gente está fazendo então sim a gente aderiu ao Não Demita a gente tem construído a gente tem feito pesquisa de clima né que a gente chama de pulso dos nossos funcionários com uma frequência com uma frequência maior né para entender um pouco do que está acontecendo como que a gente consegue reagir hoje a gente tem um canal de 0800 direto 24 horas por dia 7 dias por semana com o time de saúde para qualquer dúvida para gerenciamento de ansiedade de estresse e qualquer outra outro incômodo que o funcionário queira abrir né a gente fez meditação imagina isso Gabriel a gente fez meditação com 300 pessoas ao mesmo tempo e dessas 300 pessoas a grande maioria eram jovens então é uma coisa que o jovem está valorizando hoje ele quer participar e por último então eu trago a gente falou sobre novas formas de trabalho a gente falou da valorização dos nossos talentos internos e tem um terceiro e último pilar que é a atração e não só a atração de talentos mas também no nosso papel de responsável como uma empresa multinacional que provém produtos de higiene limpeza e alimentação para a população o nosso papel é comunicar e aí como consequência a gente atrai novas pessoas porque a gente reflete o que a gente é a gente reflete a nossa cultura então a gente tem usado muito o LinkedIn da Unilever a gente tem usado carreiras Unilever na nossa página do Instagram e a gente readecou as histórias que a gente conta porque como marca empregadora Gabriel é muito importante que a gente tenha muita sinergia do que a gente faz e o que a gente fala precisa ser verdadeiro a gente preza muito pela transparência então a gente conta histórias dos nossos funcionários a gente conta histórias que a gente vive todos os dias e a gente conseguiu readequar essas histórias para estar mais atual então por exemplo se você entrar hoje na nossa página na nossa página do Instagram carreiras Unilever você vai ver que tem histórias por exemplo da Raquel a Raquel que é a nossa coordenadora de RH que ela é mãe ela é esposa ela está vivendo uma jornada super intensa assim como diversas mulheres do mercado e a gente trouxe um pouco da história dela que ela está trabalhando de home office então a gente conseguiu readequar o nosso posicionamento de marca mas sem perder a nossa essência eu acho que esse é o mais rico quando a gente fala de marca empregadora super legal Bilo eu acho que isso está muito conectado com a Eureka ela faz parte de um grupo que chama grupo Anga e a gente tem sentido muito como a cultura Anga tem sido importante nesse momento uma cultura que a gente nasceu com o teletrabalho já a gente nasceu com uma descentralização e isso de certa forma mostra muito como a gente funciona e tem sido muito benéfico assim nesse momento a gente conseguir ter uma agilidade maior para a resposta das dificuldades desse momento tem um tema que está muito em alta hoje na pandemia que foi enunciado pelo Nassim Taleb num livro que chama coisas que se beneficiam do caos que é a antifragilidade como que a gente sai de contextos de pandemia contextos de dificuldade de uma maneira melhor do que a gente entrou e não é só resistir e sair sem efeitos é sair melhor ainda e eu acho que isso está muito conectado com a cultura como que a gente traz essa cultura para o dia a dia da empresa como que a gente vive essa cultura e faz com que essa cultura reflita a maneira com que a gente vai passar por períodos de dificuldade ou até de facilidade da mesma maneira vocês falaram muito do Protect Our People que é um do acho que parece que está muito vivo na cultura Unilever tanto de produtos quanto de como marca empregadora eu queria entender um pouco melhor como que vocês classificam a cultura da Unilever se posicionando agora e facilitando esse contexto de pandemia de readaptação o que tem na prática sendo traduzido e do outro lado também o que que não quer dizer que é ruim mas o que vai ter que ser adaptado na cultura Unilever para chegar lá no futuro porque agora é um contexto diferente a gente enxerga novos futuros e essa antifragilidade também demanda da gente remodelar organizacionalmente algumas coisas de cultura estabelecidas então o que que está muito vivo o que que potencializa o que que torna a Unilever antifrágil nesse contexto e o que que do outro lado a Unilever precisa rever também o que que está aparecendo de novo e o que que é legal a própria Lu citou a questão de que está todo mundo tendo que ser ágil então o que que aparece como um novo conceito para a Unilever culturalmente para potencializar em tempos de crise bacana Gabriel Bia você quer começar e depois eu entro também acho que é uma boa a gente inverte um pouco a lógica quer falar um pouco e aí depois eu falo vamos sim Gabriel então pelo que eu entendi estão os eu não gosto de usar essa palavra benefício de uma pandemia porque uma pandemia é uma situação super né é um contexto muito difícil mas o que que a gente consegue tirar de aprendizado correto? eu acho que sim tem uma parte super importante que a Lu trouxe é da novas formas de trabalho de trabalhar cada vez mais mais flexível que a gente tem muita diversidade como resultado então isso como como a gente já ressaltou acho que tem um segundo benefício também é quanto a liderança então os nossos líderes não líderes né mas eu acho que os nossos funcionários eles estão com uma postura cada vez mais empática quanto a situação do próximo né então a gente sabe que é um período muito difícil Gabriel um período onde a gente não sabe qual horário que funciona melhor porque tem uma mãe que não dá para fazer uma hora de almoço e voltar porque tem uma dupla jornada até mesmo tripla jornada tem pessoas que que tem alguma dificuldade também quanto a rotina então a gente sempre está criando uma empatia cada vez maior né do que a gente tinha antes e os nossos líderes estão também adquirindo algumas rotinas e parece que é um pouco bobo sabe Gabriel mas vem ajudado bastante então como por exemplo a gente não marca reuniões super longas porque é muito cansativo então num contexto que a gente fica muito tempo sentado a gente estimula que as reuniões de uma hora por exemplo sejam feitas de 50 minutos para que no término de uma reunião tenha 10 minutos para esticar as pernas para tomar um café enfim para fazer outras coisas para não ficar naquele batidão né que a gente sabe que muitas vezes o brasileiro acaba entrando tem uma questão também da gente valorizar cada vez mais o nosso bem estar é um período muito difícil né eu acho que é um período de muita muita conscientização e autoconhecimento né de quais são os meus limites onde que eu consigo quais são os horários que eu consigo agregar mais valor qual onde que eu consigo onde que eu consigo participar de uma maneira que seja benéfico para mim né me respeitando então a gente tem falado cada vez mais de bem estar também na Unilever sabe isso não é menor para garantir realmente a saúde física a saúde mental e a saúde emocional dos nossos funcionários Lu tem mais algum ponto? Eu acho que você uma parte da pergunta e aí eu vou complementar né que é essa questão dos benefícios e como a aderência da cultura né num contexto de pandemia mas num contexto atípico né qualquer que seja ele a gente reforça isso mas obviamente que tem muitas coisas que a gente está aprendendo também né e aí eu vou entrar um pouco na segunda parte da pergunta que eu acho que o Gabi fez para a gente que tem a ver com as vulnerabilidades né então assim acho que a Bia abrangeu super bem né a gente e aí não vou reforçar a lei mas só trazendo né acho que vale a pena uma questão da diversidade da pluralidade né e o quanto a gente realmente preza né por um ambiente que seja um ambiente onde né valores como transparência valores como eu poder realmente falar sobre hoje não estou bem né não vou conseguir é homeschooling é já não sei nem mais qual papel eu tenho né que são tantos papéis que eu tive que mudar aqui e tal então acho que isso é uma coisa realmente que a gente potencializou e a aderência foi muito boa né e e essa questão de poder né ter uma válvula de escape e a gente saber que a gente pode levantar a mão a gente saber que a gente pode discutir sobre isso sem julgamento tá e aí indo na parte de quais são as nossas vulnerabilidades como companhia né sendo muito transparente com vocês a gente está num caminho né e apesar de eu ter comentado né somos uma companhia flexível nós não nascemos flexíveis é diferente do grupo e fazendo uma analogia eu conheço um pouco né a dinâmica de trabalho do Anga e tudo mais vocês nasceram né sem escritório né é um grupo de pessoas que se unem por valores muito claros muito fortes com diferentes negócios né a gente não nós somos uma empresa conservadora né nós somos uma empresa que nasceu sim na era mecanicista né e que no fim do dia para se transformar para a era digital ela tem muitos passos ainda a serem galgados e caminhados nessa jornada né é inclusive é uma das coisas que eu digo é assim é e que acho que a gente vai ter que trabalhar né nessa questão do retorno ao escritório que a gente já está se questionando que escritório vai ser esse vamos ter não vamos ter enfim né como muitas empresas mas é a gente vai ter que reestabelecer e olhar sobre a perspectiva né vão ser esses né é de realmente que tipo de para nos tornarmos uma organização mais ágil que a gente tem desejo de ser mas nós estamos anos luz anos luz de sermos uma organização ágil né nós temos grupos que estão se né tentando experimentar na linha da experimentação que a gente também está fazendo muitas é a gente está tentando sim né pilotar vários exemplos mas ainda tem muita oportunidade e não somos e talvez não seremos uma organização ágil a gente brinca que assim é e brinca mas no sentido bom da palavra né que é a gente tem que reconhecer que a gente tem né fortalezas nos dois modelos que fazer uma transição brusca talvez não caiba mas a beleza é a convivência dos dois mundos e da clareza e transparência de que de novo né que a gente tem que ter e honestidade que talvez a gente não vai conseguir ser essa organização super ágil né mas reconhecer isso colocar na mesa a discussão e se permitir experimentar ao longo do caminho é a grande beleza do processo né e eu acho que tem um ponto muito importante assim né uma das coisas que você perguntou Gabi assim relacionado a nossa mas o que vocês vão mudar tem muita coisa que talvez nesse retorno a gente vai mudar né e até para a questão de estruturas a gente está discutindo hoje assim o nosso modelo de remuneração variável digamos assim ele faz sentido né o que vai fazer sentido como que a gente sai dos de modelos né de que a gente aprendeu até aqui que de novo não tem uma discussão de que estava errado tem uma discussão do que pode ser daqui para frente né e e de novo né eu acho que uma organização que cresce que vê essa perspectiva que quer né acompanhar as tendências ela tem que estar aberta para discussão né isso já é um grande passo mas a gente sim tem uma discussão também honesta numa questão de que se eu quero instituir né uma cultura de uma organização mais ágil eu tenho que também mudar os meus modelos de remuneração que hoje seguem né o modelo mais tradicional digamos assim de organização né se eu quero instituir realmente uma organização e ser uma organização mais flexível ainda e nós já somos tá de verdade eu tenho uma super né honra assim de estar muito tempo na companhia e mas aprendido ao longo também que a gente ainda tem muito pra aprendizagem também de reconhecer que a gente tem muita coisa é a beleza da aprendizagem né a beleza da evolução nesse sentido né como organização como indivíduos e o impacto que a gente pode gerar também né não só pra gente mas pras nossas pessoas que estão nesse processo junto conosco a gente fala demais Gabriel então assim não você quer falar de desenvolvimento e de necessidade de posicionamento a gente vai ter que correr um pouco eu tô adorando aqui se deixar a gente fica aqui a noite toda mas a gente tem que controlar um pouquinho o tempo aqui só pra pra gente ouvir um pouco também o público só uma correçãozinha aqui Bia só pra não não parecer que eu falei do benefício frente ao caos né esse é um livro que tem sido usado na pandemia que chama benefício coisas que se beneficiam do caos mas não é sobre se beneficiar no caos tá ele é super super interessante no contexto de negócio assim acho que é super legal eu não quis usar a palavra no contexto do meu público voltei bem-vinda de volta Lu você trouxe uma palavra no final da sua fala de desenvolvimento né que eu acho que é super legal assim o tanto que a Unilever precisa se desenvolver em muitas coisas quanto que tem se desenvolvido em algumas outras e como isso é uma jornada constante assim e isso tá muito explícito nas respostas dos jovens na pesquisa né de como ele espera um posicionamento das empresas de desenvolvimento tanto quando eu tô em contato com ela num simples post do LinkedIn ou numa interação no Instagram como é que eu quero conteúdo curado como é que eu quero entender melhor o posicionamento transparente daquela empresa então antes de eu abrir para as perguntas do público o Juliano vai me ajudar aqui queria só entender um pouco de como a marca empregadora da Unilever se desenvolve em volta desses programas de desenvolvimento né como é que a gente tá olhando como a marca que vai precisar de jovens talentos na frente tem vários jovens talentos internamente tá trabalhando com eles já né como é que funciona esses programas de desenvolvimento tanto olhando pra frente como tá acontecendo agora e o que que teve que se adaptar nesse curto prazo essa é uma pergunta que eu quando vi na pesquisa eu falei ai que delícia né porque definitivamente o processo de desenvolvimento primeiro que a gente tem uma crença interna e aí acho que só pra contextualizá-los que de novo as escolhas partem dos indivíduos e desconsiderar um tema que aí eu quero desmistificar mas eu sei que o grupo ANGA trabalha muito bem também isso que é a história do propósito né assim cada indivíduo tem a sua história e essa história compõe o melhor dele e reconhecer essa história no processo de jornada de desenvolvimento das pessoas é pra gente algo assim muito importante né e então e isso traz né a questão muito forte de eu poder ser eu mesma a questão de autenticidade e a questão de vulnerabilidade eu sou um ser humano que erro e acerto eu não vou errar não vou acertar sempre e também não vou errar sempre mas me permitam ser eu mesmo né eu mesma que aí o processo de desenvolvimento ele é mais fácil em qualquer contexto que seja né e a gente tem experimentado muito isso então o nosso processo de desenvolvimento ele começa com propósito a gente fala de não preciso entrar aqui nos detalhes mas a gente fala de quatro P's então o primeiro P é o propósito depois eu falo sobre a performance que isso pode trazer o plano de carreira que isso possa ter então tem aí né um by the book natural que várias empresas têm né e cada um com a sua mas eu acho que o que é legal comentar aqui sobre o processo de desenvolvimento também além dessa questão de propósito é que a gente também acredita que 70% do desenvolvimento ele vem do on the job né e já seguindo aí a andragogia e tudo mais né o adulto aprende fazendo gente então assim tem um processo de corresponsabilidade em todo o processo de desenvolvimento que a gente traça para os nossos recursos sejam os jovens profissionais né e que a gente tem muitos exemplos eu diria que assim é nós estamos experimentando também né inclusive com esse mundo digital por exemplo da projetos que são cross functions para aprendizes e falar olha vocês né vão receber um desenvolvimento em um ferramental X né uma ferramenta X e que isso né vai te possibilitar destravar algumas alguns problemas reais de negócio que a gente tem né a identificar uma dor e tentar destravar aquela dor né então tem desde projetos como esse que são as nossas assim meninas dos olhos né até processos mais formais mesmo de carreira pensando né na evolução das das pessoas a Bia também eu mencionei antes né mas a gente tem todo um processo de desenvolvimento para os nossos treineis onde realmente também ele engloba né o que é o on the job mais os treinamentos né de conteúdos mesmo uma curadoria muito seletiva de alguns conteúdos né e atrelados também a business needs né então assim o nosso processo ele passa por algumas etapas mas eu acho que a primeira que eu fiz questão de reforçar é isso assim né colocar o indivíduo no centro desse processo é também olhar para as nossas pessoas né tais quais elas são e a partir daí eu alavancar o potencial que essas pessoas podem entregar dentro da organização Bia se quiser complementar só para exemplificar tem um exemplo que eu adoro e assim é de verdade não é porque a gente está aqui numa live falando mas tem um exemplo muito rico né de três estagiárias negras que entraram na Unilever e elas viram uma oportunidade né a Unilever sempre valorizou e valorizará a diversidade e a inclusão elas viram uma oportunidade de formalizar um grupo de afinidade de diversidade étnico racial isso completamente vinculado ao propósito delas e completamente também fora desse job description que elas tinham né então quando a gente fala de trabalhar com propósito é trabalhar em coisas que são não necessariamente estão no seu job description mas que você consegue aportar naquele em algum projeto que converse com aquilo né você não está em algum projeto daquilo então puxa puxa para você essa responsabilidade então hoje existe um grupo de afinidade existem vários mas um deles se chama Afrolever que é de diversidade étnico-racial e começou com três estagiárias uma de competitors uma de trade marketing e uma de RH que se juntaram e colocaram isso de pé e hoje já tem enfim inúmeras pessoas que fazem parte desse grupo então isso é um verdadeiro exemplo de desenvolvimento de trabalho com propósito e que também impacta a companhia né Lu você falou tudo valeu muito legal e super conectado super conectado com a marca empregadora né eu tenho podia fazer mil perguntas aqui estou super super curioso mas vamos ver se tem alguma pergunta do público Juliana você ajuda a gente por favor nosso ponto eletrônico opa vamos aí gente tem uma pergunta aqui do do Wilkerson ele vocês até falaram disso gente mas se vocês tiveram algo para complementar como a Unilever conduziu temática sobre a estabilidade do ponto de vista de empregabilidade para seus colaboradores neste momento de pandemia qual foi a repercussão disso para os jovens da companhia deixa eu ver se eu capturei então na verdade é a questão da estabilidade certo a gente assinou o Nondemita então acho que esse é um primeiro manifesto muito claro então apareceu na pesquisa eu acabei não reforçando mas entre uma das questões foi a gente assinou o Nondemita a gente não e decidiu mundialmente e no Brasil obviamente também a não seguir nenhuma das flexibilizações governamentais que o país teve que poderia redução de jornada de trabalho com redução de salário e tudo mais a gente não fez isso então de ordem prática e além de tudo que a gente comentou colocar realmente uma questão de apoio emocional não só para as nossas operações de fronte mas quisesse e a gente tem esse 0800 que a Bia mencionou isso também traz uma estabilidade porque de novo somos um ser integral o indivíduo ele é integral então e num contexto como esse vários fatores colocam em risco essa estabilidade digamos assim vários fatores favorecem a instabilidade que é como é que eu vou conseguir proteger a minha família será que quem tem grupo de risco em casa será que eu vou conseguir dar conta quem foi forçosamente mas que de alguma forma teve que se adaptar no home office que nunca trabalhou não tinha nem espaço tudo isso gera uma certa não é só a questão de proteger empregos mas o contexto todo virou um contexto muito difícil e a gente então adotou algumas medidas entre elas essa que eu mencionei não participamos do não demita não adotamos nenhuma prática apesar de podermos mas não adotamos muito conscientemente porque de novo o nosso objetivo era muito mais amplo que isso ajudou? respondeu? legal olha só a Denise ela pergunta se pegando esse contexto de mundo vulca de pós-normal ela pergunta se vai ter espaço na empresa para jovens que não vão mais perguntar se devemos mudar mas como vamos mudar eu acho que vai lá vai lá pode responder tudo bem não eu acho que foi a Denise que perguntou isso Denise excelente pergunta inclusive eu me enxergo nessa pergunta eu acho que a Unilever é uma empresa que tem um espaço gigantesco para a gente desafiar e questionar algumas práticas e colocar a nossa autoria digamos assim né então como um exemplo que eu posso citar é que hoje a gente tem um espaço na companhia que foi criado para alavancar a cultura de experimentação e disrupção que chama garagem de inovação então acho que eu até mencionei live da garagem eu acho que eu não cheguei a me aprofundar mas basicamente a garagem de inovação ela nasceu como como uma iniciativa de supply chain 4.0 e ela se tornou tão grande que hoje ela é o principal hoje ela é a principal referência de mudança então na garagem a gente tem um manifesto que inclusive a gente fala a gente pede mais desculpas e menos permissão o DNA da garagem é não ser hierárquico o DNA da garagem é você colocar em vida o que você realmente acredita independente se aquilo faz parte do seu job description independente se o seu gestor te orientou a fazer aquilo ou não então eu acho que ali é uma coisa que tangibiliza a sua dúvida do tipo não a gente é um espaço onde hoje a gente está focado em falar nesse novo normal nesse mundo VUCA como que a gente vai se reinventar e não só dentro da garagem mas levar essa cultura de novo normal para a companhia então hoje a gente já tem aí mais de 50 pessoas voluntárias que fazem parte desse grupo que estão hoje discutindo como que a gente vai nos adaptar com essa nova cultura que está vindo agora Perfeito Obrigado Você ia falar alguma coisa também eu te cortei para mim está ótimo não precisa chover no molhado foi excepcional obrigado Oi gente e a gente vai fechar aqui com uma última pergunta da Marcela depois a gente vai para os recados das meninas e do Gabriel olha só a Marcela pergunta qual é o primeiro passo para fortalecer a marca empregadora ela diz que na empresa dela ele já tem feito muitas ações parecidas com as comentadas mas ela diz entendo que precisamos pôr mais nossas ações no LinkedIn é esse o caminho? Eu acho que o primeiro passo de qualquer área de marca empregadora é encontrar o seu a sua proposta de valor que hoje a gente chama de EVP Employee Value Proposition essa proposta de valor ela reflete a sua essência e ela consegue ela consegue fazer um match entre o que que você tem de fortaleza dentro da sua companhia e o que que o seu target busca então hoje se por exemplo jovens eles buscam maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a Unilever tem isso então esse é um ponto que a gente deve começar a reforçar e deve começar a trabalhar esse é um ponto esse é um conteúdo que a gente deve começar a explorar de acordo com as nossas iniciativas com a nossa estratégia de atração quem que a gente quer atrair aonde que esses talentos estão então o LinkedIn é um dos canais super poderosos para isso inclusive o uso do LinkedIn aumentou nossa só na casa de enfim muito centenas por cento e é um canal legal porque as empresas começam então a se posicionar e a comunicar de uma maneira cada vez mais clara quais são as iniciativas e a grande magia do LinkedIn é que não são só as empresas falando sobre elas mesmas mas são os funcionários também trazendo um pouco da sua percepção e um pouco do que que eles estão fazendo e aí que nasce a grande a grande magia porque a marca empregadora ela não é feita por uma página corporativa não é feita por um post no LinkedIn no Facebook ou no Instagram a marca empregadora ela é tão viva que os próprios funcionários se enxergam naquilo e eles compartilham de maneira espontânea então tem um dado super legal de uma pesquisa dos Estados Unidos eu posso até mandar para o Gabriel que fala que uma empresa falando sobre ela mesma tem duas vezes menos credibilidade do que um CEO falando sobre essa empresa e que por sua vez tem duas vezes menos credibilidade do que qualquer funcionário fora o CEO falando sobre essa empresa então olha o poder gigantesco que as organizações tem na mão de começar a usar esses funcionários como embaixadores de marca e começar a falar um pouco mais sobre o que é aquela empresa porque aí sim os talentos externos eles vão se identificar ou não porque está tudo bem nos identificar com a cultura da empresa é até melhor para a empresa porque assim não tem uma atração que não é assertiva e aí a gente começa então a ser mais genuíno a ser mais humano nós somos uma empresa que tem muitas fortalezas e também tem alguns pontos que a gente não faz muito bem e às vezes a gente fala a gente quer convidar você para fazer melhor esses pontos que a gente não faz muito bem ou às vezes a gente abraça aquilo e fala não faz parte da nossa estratégia de negócio fazer isso bem então acho que está um pouco daí descobrir a sua essência e você só descobre a sua essência falando com as pessoas que estão dentro dela Falei demais maravilha Bia não excepcional e para mim acho que só para fechar que a Bia já completou absolutamente tudo dessa pergunta é realmente a garantia do walk the talk porque assim a gente pode fazer o que for de Employee Value Proposition Employee Brand mesmo e garantir esse EVP mas no momento que a gente tem muita gente de olho em nós e aí e os nossos funcionários também no momento que a gente realmente não garante o walk the talk tem gente também que vai colocar isso porque cada vez mais tem uma exposição natural então acho que o cuidado nesse sentido de se propor a fazer algo e ao mesmo tempo garantir que aquilo realmente faça parte do DNA é fundamental legal perfeito gente vou até ligar minha câmera aqui que já estamos indo para o nosso encerramento queria o nome da HCM Management pois é Bia uma hora tem que acabar o nome da HCM Management da Ureca a gente queria agradecer muito a vocês duas Lu e Bia por esse conteúdo super importante que vocês trouxeram não só para o momento atual mas de forma geral acho que é um conteúdo super rico super válido para qualquer empresa e queria deixar esse espaço também para recados finais de vocês Gabriel você também claro já é de casa quem começa gente Bia queria agradecer a HCM a Ureca acho que eu já paquero a Ureca já há bastante tempo trabalho com vocês desde a fundação da Ureca em 2003 2014 então é uma instituição que eu super respeito inclusive eu vejo cada vez mais a repercussão que está gerando agora com parceiros tão tão incríveis quanto a HSM por exemplo então fica aqui meu agradecimento e meu contato do LinkedIn caso alguém queira me contatar estou super aberta para tirar qualquer dúvida que a gente não tenha conseguido contemplar é Beatriz Goulart meu LinkedIn foi um prazer vejo vocês na próxima legal obrigado Lu bom gente eu também super agradeço uma delícia estar aqui com vocês podendo compartilhar um pouco das nossas práticas dos nossos orgulhos mas da nossa vulnerabilidade também porque não somos perfeitos estamos muito muito a melhorar ainda e a HSM traz alguns conteúdos também que a gente sempre fica de olho e também reforçar que a parceria com o grupo Anga de alguma forma assim também me enaltece muito eu gosto muito dos conteúdos que vocês geram e tenho um enorme prazer de já ter feito alguns trabalhos também relacionados a cultura valores especificamente propósito pro time de supply chain junto com a tribo que é um além da Euroeca tem a tribo enfim o grupo Anga é grande e super obrigada pela oportunidade de estar dividindo esse espaço com vocês legal obrigado Gabriel se alguém quiser dúvidas eu também posso disponibilizar meu linkedin os meninos aí a Bia a Bia é super Luciane Rezende tá bom legal obrigado Lu Bia obrigado mais uma vez parceira de longa data né gente na Euroeca e grupo Anga sempre em contato com vocês aí agradeço muito a aula assim aprendi muito aqui o bate-papo acho que podia ir longe se a gente tivesse 40 horas de live aqui a gente ia tranquila batendo esse papo e eu fiquei com uma mensagem muito legal de final assim acho que essa última pergunta ela coroa muito o que a gente está conversando aqui né de como a Bia e a Lu trouxeram muito bem como a gente traz o propósito e a transparência que o jovem pede né que a pesquisa trouxe não é uma transparência eu preciso falar X ou preciso falar Y não eu preciso falar o que a empresa realmente acredita e aí você tem um encontro né de quem quer estar ali e de quem está disponibilizando o espaço daquele jeito e tudo bem se o espaço é do seu jeito né cada um vai encontrar um lugar onde a marca ressoa pra você né acho que isso ficou muito claro do que a juventude quis dizer nessa pesquisa a gente está aí sempre fazendo essa pesquisa The Truth ao longo do ano espero que vocês possam contribuir com a gente também e todo mundo que está assistindo a gente participe das próximas também brigadão Ju obrigado gente deixa eu só fazer um recado final aqui pra todo mundo que está assistindo mandar pra vocês mostrar pra vocês aqui em primeira mão vou compartilhar minha tela vocês estão vendo minha tela gente esse aqui é o fórum da HSM Management com a Eureka a gente está lançando oficialmente hoje aqui é o fórum Jovens Talentos com vários conteúdos que a gente vai lançar ao longo dos próximos meses sobre marca empregadora sobre retenção sobre qualificação de jovens talentos tudo relacionado a esse tema a gente vai abordar aqui brilhantemente as favas sobre esses temas aqui nesse fórum então fica aqui o convite pra todo mundo conhecer eu vou colocar aqui também no chat o link pra todo mundo acessar conhecer o fórum HSM Eureka e a gente também vai enviar pra todo mundo por e-mail tá bom gente então quem tiver interesse nesses temas quem for não apenas do setor de RH mas quem lida com jovens talentos quem lida com pessoas assim são conteúdos essenciais pra todo mundo tá bom é isso gente como último recado e no mais agradecer a vocês novamente agradecer a todo mundo também que participou que mandou perguntas que ficou com a gente até esse momento a gente vai enviar a gravação também por e-mail pra todo mundo então se você perdeu alguma parte do web se você não chegou no começo fique tranquilo que a gente vai enviar pra você por e-mail e é isso gente tá bom abração pra todo mundo boa noite valeu pessoal e aí eu vou deixar eu vou deixar